Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tio Guizinho na área de novo domingueira, dia de chuva aqui na Itália. Não para de chover em terras italianas. Tio Guizinho veio trazer uma notícia top sobre Portugal. Pequeno Cafanhoto, Portugal começa a reconhecer certificados de vacinação emitidas pelo Brasil. Uh, papai, ai, ai, ai. Pequeno Cafanhoto, se você já está interessado nessa notícia, não é inscrito no canal do Tio Gui, já se inscreve aqui no canal do Tio Gui, já dá o like também, não esquece. Mas agora se você quiser comprar passagem, tem um site próprio do Tio Gui pelo mundo, para você também comprar passagem e um site para você comprar seguro, Pequeno Cafanhoto. Então, bora lá para a matéria. Então, Pequeno Cafanhoto, a notícia é essa. Brasileiros que já estão vacinados, já podem entrar em Portugal sem precisar apresentar um exame de PCR ou antígeno. No vídeo anterior que o Tio Guizinho postou ontem, era diferente, falando que era obrigado, mesmo você já tendo ter sido vacinado no Brasil, você deveria apresentar o teste. E hoje, de ontem, na verdade, foi dia 18 que saiu essa nota, está dizendo que quem está vacinado no Brasil não precisa mais fazer o PCR, pode viajar para Portugal sem problema nenhum. Pero, Pequeno Cafanhoto, presta bem atenção que só são aceitas as vacinas reconhecidas pela EMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos, Pequeno Cafanhoto, e são as vacinas a Janssen, AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Significa que a Coronavac não está inclusa. Então, se você recebeu a vacina da Coronavac no Brasil, Pequeno Cafanhoto, não adianta vir com o ConexSUS para entrar em Portugal. Faz o exame de PCR ou antígeno para que você possa viajar, né? Tio Guizinho já sabe o que você vai perguntar, Pequeno Cafanhoto, já estou enxergando aqui, por dentro do teu zóio aqui, que você vai fazer essa pergunta para o Tio Gui. Oi, Tio Gui, então quer dizer que agora que eu estou vacinado, eu estou entrando em Portugal, eu vou poder ir para o restaurante? Eu vou poder ir para o hotel? Não! Não, não pode. Você tem direito de entrar em Portugal com a vacina com o ConexSUS, mas se você precisar ir em restaurante, eventos, se hospedar no hotel, Pequeno Cafanhoto, você vai continuar precisando de um teste negativo, então você vai ter que fazer o antígeno. Eu não entendi bem essa coisa de Portugal, é meio estranho, né? Deixa você entrar com o ConexSUS, mas não deixa você ir no restaurante, porque você supostamente ainda não tem um Green Pass. Então ele vai ter que reformular aí, vamos ver o que vai acontecer, Pequeno Cafanhoto. E também, Pequeno Cafanhoto, se você está vindo da África do Sul, da Índia, do Nepal, você vai ter que fazer quarentena de 14 dias. Então se você é brasileiro, passou por esses países, ou está vindo de lá direto, indo para Portugal, já sabe, vai ter que entrar na quarentena, Pequeno Cafanhoto. Pequeno Cafanhoto, aqui também tem a lista dos países que Portugal está reconhecendo a vacinação. O tio Guizinho vai ler essa lista aqui rapidinho, porque pode ser que você esteja em um desses países, ou passou por ele, então, ou foi vacinado lá, né? Pequeno Cafanhoto, são Árabia Saudita, Austrália, Bósnia, Canadá, Coreia do Sul, Jordânia, Nova Zelândia, Catar, República de Moldova, República Popular da China, China, Singapura, Ucraina, Uruguai, Hong Kong, Macau e Taiwan. Então, Pequeno Cafanhoto, se você está nesse país ou recebeu a sua vacina em um desses países, você também pode ir para Portugal sem problema nenhum. Lembrando também, Pequeno Cafanhoto, teste de PCR no máximo 72 horas, teste antígeno no máximo 48 horas. Pequeno Cafanhoto, quais são os dados que tem que estar no seu comprovante de vacinação? Então, primeiro, seu nome completo, segundo, sua data de nascimento, o nome da vacina, Pequeno Cafanhoto, a data que você tomou a última dose da vacina, e também é necessário que esteja o nome do país onde você tomou essa vacina, Pequeno Cafanhoto. Então, Pequeno Cafanhoto, agora vamos fazer um resumão da prova para você não tomar zero na hora que passar na imigração. Você que já tomou aquelas vacinas que o tio Gui falou, não precisa fazer PCR e nenhum antígeno, você pode ir para Portugal sem problema nenhum. Lembrando que para ir nos restaurantes e nos outros lugares, você vai precisar fazer um teste por enquanto. Vamos ver o que o governo português vai fazer isso, vai liberar o passe verde para vocês, como é que vai ser igual os outros países estão fazendo. Você, Pequeno Cafanhoto, que ainda não tomou a vacina, tudo bem, faz seu PCR negativo, e vai para Portugal sem problema nenhum. Você vai entrar igual, sem problema nenhum. Beleza? Lembrando também, pessoal, não precisa fazer quarentena. Se for perguntar para o tio Gui, diga, mas precisa da quarentena? Não. Quem já tomou vacina, precisa da quarentena? Não. Quem não tomou vacina, precisa da quarentena? Não. Não precisa de nada. Só PCR negativo, entra. Quem já foi vacinado, ConectSUS, entra. Com todos aqueles dados que o tio Guizinho já falou. E também, Pequeno Cafanhoto, você que está assistindo o vídeo do tio Gui querendo vir para a Itália, não vá cair na besteira de querer entrar na Itália... Desculpa. Entrar em Portugal e depois querer vir direto para a Itália antes de cumprir os 14 dias lá. Não faça essa besteira. Não caia no conto do seu assessor falando que você pode, porque você não pode. Você tem que ficar no mínimo 14 dias lá para depois vir para a Itália. Então, preste bem atenção. Lembrando, Pequeno Cafanhoto, isso está em vigor até dia 30 de setembro. Então, pode mudar a qualquer momento. Até dia 30 de setembro é isso que está em vigor. Tomem bastante cuidado você que está comprando a passagem para depois do dia 30. Pequeno Cafanhoto, tio Guizinho vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Compra agora a passagem e segura o viagem aqui com o tio Guizinho também. Beleza, Pequeno Cafanhoto? Se vemos no próximo vídeo.